DJ Silvinho. Silvinho. O jovem e talentoso DJ do momento. DJ Silvinho. Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois. E agora tu vai ver. E agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se... Obrigado meu parceiro Moisés, São Tiago. Você como sempre arrebentando, estamos aqui. Hoje em plena sexta-feira, jogaço do Brasil. E a viajou, já tá daquele jeito, hein papai. Você só pensou em si... Mas agora que você está só, você vem me procurar. Depois de tudo que aconteceu. As areias do teu mar, escrevi esta canção. Lá vai o Maranhão. Qualquer dia desse esforço pra te ver, Maranhão. Que emoção. Sou o riso onde vive minha primeira paixão. Vou te buscar. E vou viver a vida inteira. Na Jamaica brasileira. Terra de morenas, praias, serras e lindas palmeiras. Segura! 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 E da minha Maranhão. E da minha Maranhão. E da minha Maranhão aí com a gente, valeu! Que na foto, norte, seja azul, doce Maranhão. Viva Maranhão! Um beijo Um brilho diferente vagando em teu Sei que estás carente e querendo me amar Tenta provar que o que sente por mim é amor Quero Amor sincero não era ilusão Tocaste bem fundo no meu coração Com muito carinho e muita paixão Mas só vou amar quem me ama e der valor Queria acreditar em suas juras de amor Mas só vou amar quem me ama e der valor Queria acreditar em suas juras de amor Sofri e não quero sofrer mais Chorei por alguém que não mereceu Baby, uma chance eu vou te dar Também me apaixonei, não sei como aconteceu Também me apaixonei, não sei como aconteceu Quando você escutar Sei que você vai lembrar Dos momentos que passamos juntos Milusão foi que restou do nosso amor Quando a noite chegar DJ Silvinho DJ Silvinho Guerreira Guerreiro Guerreiro Meu sonho, meu sonho Ontem te beijei Meu sonho, meu sonho é ter você Ao meus pés Poder te tocar Sem sono, meu sonho E realizar Meu sonho, meu sonho De viver com você Ser sempre real Nós estamos sempre a acordar Nós estamos Novo Carabal Eu vou aos limites O que está pra viver só pra mim Se tu vem eu vou Vou aos limites Vamos embora Vou aos limites Vou aos limites Chego real Paixão de um mortal Chega pra cá, meu bem Que eu vou te ensinar A nossa dança Do estado do Pará É o Calibre Chegou para... E domingo que vem tem um Carabal no aniversário do bigode Também vai aqui na Via Show Deixa o pezinho e vai soltando todo o corpo de vez Depois te abraça com carinho e a gente pode fazer tudo outra vez E vem dançando E que a vontade pra andar e pra girar no salão Nosso amigo William completando 27 anos hoje Com você Aqui no nosso Carabal Obrigado e parabéns meu irmão Do Paraná Do Paraná Do Paraná Vem cá Me dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Cavalo manco Agora eu vou te ensinar Isso e muito mais você só vai encontrar Do Paraná Belém do Paraná Brasil Não para não Vem cá Me dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Cavalo manco Agora eu vou te ensinar Isso e muito mais você só vai encontrar Belém do Paraná Carabal O furioso do Marajó Carabal O maior expoente de uma nova era Passava sim Com a eternidade te esperando Te esperava sim A imensidão do meu amor Por ti Não se expressar Por ti Não se expressar Por ti Eu menti E junto da Adriele Obrigado viu Branche Valeu demais do esportente do bregu Com a gente Eu sofri Valeu demais Eu cresci Com esse amor Eu vivi Nunca iria te deixar O nosso parteiro Patrick Dalverende E a gringa Utilete Lá no Carabal Obrigado hein E as Megastop Juntem com o nosso patrão Deimar Gonçalves Lá no Carabal Obrigado demais Eu sei Por que eu posso pensar Para mim Para mim Amor Vai ver Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar É fácil de aprender É fácil de falar Assim fica difícil de poder me empreender Se tudo que eu faço é pra agradar você Mas não Mas não Não tente me enganar Eu conheço você Não tente nem rolar Não tente nem rolar Vai 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 Eu quero te mostrar É fácil de aprender É fácil de aprender É fácil de falar É príncipe É príncipe É príncipe negro Melhor som Olha o coração aí hein É príncipe Lá do bola de prata Lá do bola de prata Príncipe negro Vem pra voçar E as enfermeiras sem calcinha também Obrigado viu Falo naná Melhor som não há Quem escutar Vem balançar E a Tamiris A dona do cachimba Um dar a da É príncipe negro O melhor som Um dar a da DJ Silvinho Banda Sabeira Carabao, direto dos Campos Marajoaras Beijo, beijo como o seu De amor E o que que vai? Você se procura amor Está contigo assim Beija Seu corpo sobre o meu O amor que eu tenho O que que tu quer? Eu agora eu quero é mais Te possuir de vez Entre quatro partes Nossa amiga Tamires, ela que tá no berço E veio comemorar o aniversário dela aqui com a gente no Carabao Obrigado viu Tamires Sucesso daqui a pouquinho A gente bate um parabéns pra você aí, tá bom? Vamos nessa! Mexe, remexe Esse corpo quente Nosso prazer É esse amor ardente Nesse entra e sai Nosso 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 entra e sai de amor Eu vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha Que adorava jerecar Que horas era aí? Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas E ela não ia jerecar E era de dia, era de tarde, era de noite Essa menina só queria jerecar E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim E só queria jerecar E vai, e vai E vai, e vem, e vem, e vai E vai, e vem, e vem, e vai Bate, estregue, chica Tira a roupa que eu quero te ver E cola, cola Cola o teu corpo No meu corpo eu sinto o meu prazer E bate, bate Tá queimado ele Siga, tira a roupa que eu quero te ver Cola o meu corpo No meu corpo Sinto o meu prazer É parceiro filé E também ao lado da sua menina Dama Lua Hoje com o Sino Caramal Obrigado pelo carinho E o Mial também tá na área Vai começar Alô Mial E vem E vem, meu amor Meu amor Meu amor Tem que dar prazer E vem, e bora Vem Vem, meu amor Meu amor Meu amor Eu quero você Vem, meu amor Se terminou E agora o que restou Salve o aniversário do doutor Monteiro Amor E por a sua família e com a gente Baby, baby Você foi muito especial E a Brinda Pai Sandu Mas que legal Foi te conhecer Segura Agora te desejo Mil felicidades É de coração É pura verdade Você merece ser feliz Com outro alguém Nosso grande parceiro Nosso grande parceiro Diego da GPI Esse aí A gente tem que tirar o chapéu Estava com você Por onde tá o carabal Esse cara tá lá Seu jeitinho Muito obrigado Viu, Diego Tamo junto E valeu demais pela moral E pela cor Agora o que me resta É encontrar alguém Que tenha as qualidades Que você tem Que a família dela Não se envolva Com romance a dois Só posso te dizer Que já estou legal Na procura de uma mina No que é o céu E essa mina Meu amor Não pode ser você Oi É parceiro Clavinho E a sigla também Hoje curtiram o nosso carabal Valeu demais Alô Vanderson Um abraço meu filho Tamo junto também Baby, baby A gente terminou E agora o que restou Só lembranças De um grande amor Baby, baby Você foi muito especial Mas que legal Foi te conhecer Agora te desejo Felicidades É de coração Nossa grande amiga O Ivânia Tá curtindo o carabal Obrigado minha filha Carabal Carabal O Furioso do Marajó Bora dar uma esquentada Na viajou então Vai, vai mesmo Pode ir Já chegou que eu sofri Sem ter seu amor Me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma Me fazendo sofrer Vai, vai mesmo Pode ir Já chegou que eu sofri Sem ter o teu amor Me entreguei de corpo e alma É parceiro Neco Alô Vânia Fazendo sofrer Beijão pra você também Vai, vai Vai, vai, vai Vai mesmo Pode ir A vida é um pé de ganhar Você ganhou de mim Vai, vai, vai Vai mesmo Pode ir É parceiro Douglas também Tá aqui com a gente Obrigado Douglas Você ganhou de mim É o carabal É o carabal Acreditei no seu amor Você me magoou Feriu meu coração Doce paixão, desilusão O sonho terminou Você me enganou E o primo Moeda Tá na área O seu amigo Amarelo da 15 E toda comitiva Para a bruxa Arrebenta a mulher Não chora não Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando está Ao lembrar Ela tá no carabal Que um dia Sempre Touve cuidar Alô Nívia Hoje tá tudo certo Ao lembrar De um amor Que um dia Não soube cuidar A recordação Vai estar com ele Aonde for Aonde for A recordação Vai estar com ele Aonde for Chorando estará Ao lembrar De um amor Que um dia Não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar De um amor Que um dia Não soube cuidar Vamos dançar o reggae Que é um som legal Mostra aí vai Mostre pra todo mundo Que você é outra Então pega Pegue sua menina E leve pro salão O nosso amigo Marquinhos Vem conhecer o carabal Obrigado Marquinhos E atenção E é muito som Que esse som é bom demais Deixar pra cá Deixar pra lá Bota de quente Meu rapaz A menina vai gostar Aproveite a pé demais Deixar o doutor Doutor Igor Loureiro Hoje gostei do carabal Obrigado meu doutor Permaneça Bora pra cima Remexendo pra frente Pra trás Só no caqueado Vamos dançar o reggae Que é um som legal Mostre pra todo mundo Que você é outra Pegue sua menina E leve pro salão Aperte-a com carinho E preste atenção Que esse som é bom demais Mexar pra cá Mexar pra lá Bota de quente Meu rapaz A menina vai gostar Aproveite a pé demais Deixe o corpo Encoçar O tanto que for capaz Permaneça no lugar Remexendo pra frente DJ Tom Máximo Moisés Santiago E Silvinho Os DJs que fazem o show Pra você No Carabal Chegou a hora de dançar Garradino Chegou? Então bora dançar Bora Eu quero tudo De novo Sente seu corpo Suado E molhado De beijos O que que tu quer? Eu quero sempre mais Você quer mais? Ah como eu quero mais Tá ali Silvinho Eu quero tudo De novo Olhos nos olhos Nos queimando Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a gente tem que fazer Lugar sem parado Lugar sem parado pra nós Por causa de você Um tesouro fácil de encontrar Um tesouro fácil de encontrar Por causa de você O mundo faz sentido O meu medo O meu medo O nosso grande parceiro Alexandre Duísque Do lado de Guaraci Tá curtindo o carabal Eu descobri Obrigado Alexandre O tanto de você Quanto eu gosto de mim E vira E vira Vida, vida, virou Roda, girou E você chegou Na minha vida A linha do destino A gente traça Por teu amor Não há o que eu não faça Vida, vida, virou Roda, girou E você chegou Na minha vida Meu bem Eu só queria te dizer O que meu amor? Que eu não me arrependi De amar você Dá-lhe Didi Silvinho No toca disco Uma linda canção Com um drink No afão De muita emoção Pode até Nascer um grande amor Carabal O Furioso Do Marajó Da qual a flor Que brota no meu jardim Conforma usura Linda e meiga Você é a rosa De pureza Sempre meu amor Meu grande amor Então terás O amanhecer Mais lindo Mais lindo Pra gente viver Carabal Um grande amor É então terás O amanhecer Mais lindo Pra mim E pra você Com só razão Pra gente viver Um grande amor Carabal 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 O Furioso O Furioso Do Marajó Todo amor Que eu te dei Para sempre Adificar As lembranças Guardarei Pois eu sempre Quero irei te amar Pra sempre Pra sempre Te amarei Meu corpo Eu te dei Foi por amor Que eu me entreguei Foi por amor Nosso amigo Cássio Pantoja O Guaia Dunha Assume E a família Pantoja No Carabal Minha vida Pertence a você Te adoro Querida Até morrer Vai novinha Pra sempre Te amarei Ele vai te dar Pra sempre Te amarei Meu corpo Eu te dei Foi por amor Que eu me entreguei Foi por amor Que eu me entreguei Amar você O sonho que guardei pra mim Amar você A vida foi quem quis assim Eu te amo Nossa amiga Letícia do distrito E sua esposa Henrique Hoje curtindo o Carabal pela primeira vez Amar você Segredo do meu coração Amar você É toda minha ilusão Eu te amo Faz parte de mim te adorar Quanto mais o tempo passa Eu quero te encontrar Felipe Play também tá na área Descobrir na luz da lua Teu olhar Me perdendo teu abraço É assim que eu sei gostar E a Thaia Carabal Quer dizer de mim Se você não voltar Nosso grande parceiro Felipe Lopes Amar você O lado crocadino tá na área Lá no Felipe Amar você Esse cara assim que bom Quem quis assim Eu te amo É amiga Eugênica das Vegas Top Eu não sei Ela falou Silvino Eu sou Carabal Pode crer Agora vem você de novo Pra virar minha cabeça Eu não vou virar Eu vou machucar Fazer com que eu esqueça tudo E volte atrás meu bem E nem me lembre mais Carabal Das tristezas que causamos Aos nossos corações Das ilusões E a Thaia tá na área Hoje tem cerveja Viu Thaia Dois seres tão distantes E agora Agora vem você Nosso amigo Babadeira O Alãozinho do Passinho Do sério Bora Alãozinho De controlar com seu mistério Tudo O que era simplesmente Fácil de dizer Eu aqui apaixonado E sério Alão Moçegão Saado Quero me esquecer de tudo E voltar pro seu lado E reconstruir o sonho Que só fez de nós E a saudade é gostosa Não é? Vem com teu sorriso Lá Adoçar o amar Porque essa ausência traz Vem beijar-me novamente Com seu beijo quente Que também me faz Não me deixe a sorte Nunca, nunca mais O que você quer? Eu quero te amar Com a força de que eu for capaz Botei o meu carro na estrada Saí por aí a rodar Tentando esquecer a saudade 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 Passei muitas horas rodando E não consegui esquecer Em casa do meu carro na estrada Com o meu toca-fita ligado A nossa canção A nossa canção eu ouvia Correndo nas curvas da noite Chorando eu sofri Brevemente o Gilvinho tá de volta Lá nos potinhos Voltei correr Volta correndo Pra buscar você Passei muitas horas rodando E não consegui esquecer Em cada caminho Só via você Com o meu toca-fita ligado A nossa canção eu ouvia Correndo nas curvas da noite Chorando eu sofria Sobre o negro assalto rolavam As lágrimas tristes Este alguém que te ama E que sofre Por te querer Eu não vou esconder A verdade Desse amor que insiste E por isso eu voltei Carabao O maior expoente de uma nova era Sobre você Foi a brincadeira que virou Loucura Olha o caso Foi o caso passageiro Que durou Mais tempo Nosso grande parceiro Igor Lá da CK Acessórios No Carabao Obrigado, Igor A mentira que acabou Por se tornar Verdade E essa lua dá valor Bora, filhão O problema é que Apesar de não querer Eu te amo Já fiz tudo Que pude Desistir De te perder E até sabendo Que você não tem Eu te espero Eu preciso desse amor Pra ser feliz E pra viver É o Carabao Não esqueço de você Nem você de mim E o nosso amor Agora ele não fala mais de mim Não vai ficar assim Se você quiser tentar Eu estou a fim DJ Silvinho E segue o baile Esse amor Que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Nosso patrão Gilson Marabá Tá com o Círio Carabal Tu é meu Eu queria dizer que te amo Pula canção Vem e dá valor Obrigado, Gilson Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento E o Passida da Cabanagem Tento te falar Não contendo E o Fabinho Carabal Alô, Fabinho Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Você queria Eu queria dizer que te amo Numa canção Teu amor Nosso amigo Marquinho O Testa Alune O Esperverso do Taponã Estou na área Não sei como isso aconteceu Aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção O Furioso O infinito está em teus olhos Teus cabelos e tua boca Que me deixam sempre louco De vontade de tocar A eternidade é o momento Que os nossos corpos se encontram Nossos sexos se enfrentam Numa luta de amor E o Anselmo rasgou Brinca com isso Eu sou teu Você é minha Tenho agora o que eu não tinha Telepatia está na linha Ouve o que eu vou falar Para o Elci A Ruivinho Queria estar a todo instante Contemplando o teu semblante E ficar eternamente Dentro do teu coração Partilhar das alegrias Dia e noite Noite, noite, noite e dia Colher nos campos A poesia E entregar em tua mão Se chegue pra perto E vem que dá certo Vem Fala baixinho no ouvido dela Me fala baixinho Me faz um carinho meu Vou botar a Bruno Lá da pedreira Me olha nos olhos Me dá mais um beijo Vem E deixa o desejo Mostrar o que esse amor tem Lá tu não vai Eu vivi procurando você Esperando o amor conhecer E agora que eu te encontrei Nunca mais vou querer acordar Eu quero esse amor Te entregar Meu santo remédio Me tira esse tédio Vem Que coisa mais louca Beijar tua boca Faz bem Me dá seu veneno Seu corpo moreno Seu corpo moreno vem Me vira cabelo Nossa amiga Letícia Primeira-dama do Tadeu Lá da Leto Bora meu gerente Eu vivi procurando você O amarelo da 15 Tá aqui com a gente E agora que eu te encontrei Nunca mais vou Diego do Tenoré Portar um eu quero Esse amor te entregar Abraçando com carinho A minha amiga Morena Aí do Guaraná da Morena Um Guaraná especial da Viajou Alô Morena Velho Negão Meu amor vem se mantendo Apesar das estações Segue o bairro Tanto tempo se fazendo Um lado triste das paixões DJ Silvinho Foram foras como outono Mas ficou no meu amor Que me faz perder o sono Que me faz deitar com a dor Mortadelazinha Que me faz perder o sono Que me faz deitar com a dor É o hilário Porém nesta primavera Quero renascer com as flores Que depois de longe espera Enchi os jardins de cores E então vou compensar Tanto tempo assim tristônio De novo tu tá amando né Pois de novo vou amar Pois é Vou tentar de novo um sonho Pois de novo vou amar Vou tentar de novo um sonho Manda ver DJ Silvinho E amanhã é um sabadão Tem um carabal lá em Vigia Véspera do Cílio de Vigia Amanhã tem um carabal por lá Porém nesta primavera Porém nesta primavera Quero renascer com as flores Que depois de longe espera Enchi os jardins de cores E então vou compensar Tanto tempo assim tristônio Pois de novo vou amar Vou tentar de novo um sonho Pois de novo vou amar Vou tentar de novo um sonho Pois de novo vou amar Vou tentar de novo um sonho Chama! Chama por você, ninguém atende De repente uma luz acende Não sei se vai chegar Não sei se vai chegar Aí com a gente Aí com a gente valeu demais Eu vou telefona Meu telefone toca insistente Agora ela está Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é um dilema Esse é um dilema Que nem um cinema sabe Carabal Carabal O Furioso do Marajó A maior tecnologia sonora do planeta Carabal 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 Porque sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Dou o nosso amor Vai ser difícil, vai? Sei que vai ser difícil continuar O que ele faz? Você me faz Nossa amiga Ingrid Reis Sempre na fuga do Carabao Faz tanto chorar Sua cabeça mudou Mas não vou ir em A esmagaceira do país andou A Mel, a Cris Salles A Mariana e Correia E o João Vitor O que ele faz Você me faz Tanto sofrer Você me faz Tanto chorar Sua cabeça mudou Mas não vou me deixar Mas mesmo assim eu quero Mesmo sofrendo eu quero viver ao seu lado Com você em briga estou apaixonado Eu tenho medo da separação Mesmo sofrendo eu quero viver ao seu lado Com você em briga estou apaixonado Não quero jamais perder seu coração Não consigo perder o meu desejo Não consigo perder o meu desejo De amar e ganhar o seu amor É muito tempo, né? Tanto tempo eu te espero E é você É você que eu tanto quero É você que eu tanto quero Meu amor Eu não tenho ninguém Estou sozinho Amadurado está Meu coração Vem que eu vou te dar Quero dar-te meus carinhos Quero ter seu sorriso Oh, vem Vem que eu ainda me dar O seu amor Eu só quero amar você E me fazer feliz Vive os sonhos mais bonitos Que você sempre quis Não importa se você Não importa se você Não importa se você Já tem O melhor bronze do sul do Brasil Está curtindo o carabal Nós somos será Obrigado, viu, Deise Eu te amo, meu Deus Oi! Quero te amar e sempre viver com você Quero te amar e sempre viver com você Eu só quero amar você E me fazer feliz Viver sonhos mais bonitos Que você sempre quis Não importa se você Já teve um outro alguém Nosso amor será perfeito Eu te amo, meu Deus Que surpresa agradável Eu aqui de frente com você Olha a festa Nessa festa de amigos Bora dançar, bora Todos dançando pra valer E que tal se a gente Se entrosasse pra dançar E no meio da dança Você começa Você deixasse eu lhe beijar E foi assim, foi assim Que renasceu o nosso amor Numa festa de amigos Onde a gente dançou E entre abraços e beijos É o parceiro Fábio Garotinho Tá na área Alô, Fábio Obrigado pela presença, meu irmão Tamo junto, viu? Valeu demais O nosso caso de amor O Carabal Carabal O maior show De saudade do planeta Hoje sexta-feira Hoje sexta-feira Especial na viação Que surpresa agradável Eu aqui de frente com você Nessa festa de amigos Todos dançando pra valer E que tal se a gente Se entrosasse pra dançar E no meio da dança Você deixasse eu lhe beijar E foi assim, foi assim Que renasceu o nosso amor Numa festa de amigos Onde a gente dançou E entre abraços e beijos Muito papo rolou Nossa amiga Suzy A Tauriane A Cleidiane E as meninas da Águas Branca Tudo no Carabal E foi assim, foi assim Que renasceu Então vem Como um passarinho Vem me dar carinho Eu quero te amar E o doce mel Doce mel Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Dos carinhos meus Então vem Como um passarinho Vem me dar carinho Eu quero te amar Doce mel Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Dos carinhos meus Gente, enche o vídeo Vai virando, vai virando, vai virando Eu olhar Em magia Nossa história Parece fantasia Vou te amar De todo coração Carabal E só ficar Pertinho de você Carabal Eu suor Olhando o teu rosto Me alucina Parece até menina Vou brincar Curtindo com você Amor Nossa história Linda de amor A relação Do gosto Do prazer Nossa história Linda de amor Nossa história Linda de amor Eu ligo o rádio Eu ligo o rádio Escuto a canção Que lembra Nossa história Nossa história Linda de amor Eu sinto o cheiro De amor Aqui O teu corpo Bem perto de mim Nossa história Linda de amor Essa magia Que vem de dentro Da nossa história Nossa história Linda de amor Eu sinto o cheiro De amor Aqui O teu corpo Bem perto de mim Nossa história Linda de amor Depois de tanto tempo Eu com ele e você Você vem me dizer Que eu tenho que escolher E nada E nada é tão difícil E nada é tão Vamos pra essa galera Do bem, Gui Você é a minha vida Nosso amigo Darlan E é meu mundo Aí com a gente Todo mundo aí Eu preciso Ele é meu tudo Ser feliz desse jeito Não é só com um Não me peça pra parar Porque eu não vou ficar Porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele Eu não vivo sem você E não me peça Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Casar tá com ele Namorando com você Eu amo ele e você Devagar Garota louca És tão ambiciosa Para uma jovem Mas se você é tão esperta Diga por que com você está Cadê o fogo Porque tanta pressa É melhor aproveitar Antes que você pega Você tem muito o que fazer Tem poucas horas Antes do dia acabar Você não sabe Quando está certo Você tem que entender Que amores Vem e vai Eu sei Ficar porque lá fora Agora Nosso amigo Renan É dos Delícias do Pará E tem meu destino Neto E o Costa E o tempo vai chegar Todo mundo curtindo o Carabal Valeu demais Devagar você está indo bem O que você vai ser Quando você crescer Embora seja tão romântico Não tenha medo de amar É tão ruim a vida Que você leva Mas presta atenção No que eu vou te falar Você está tão adiantado E com esse erro Você vai pagar Meus segredos Vem me revelar Quero compreender Porque você quer mais Sonhar Nem todos sonhos Se realizarão Quando perceberá Quando perceberá Que o seu tempo Vai chegar O seu tempo Vai chegar Quando a saudade apertar Eu vou querer te ver Carabal Já não faz mais sentido Ficar tão distante O amor que eu sinto Você Eita DJ Silvinho DJ Silvinho Você só sabe Que eu te amo Toda vez Alô Garçonete Minha Dá um chega Aqui com o Iberazaro Maxi Bora minha filha Eita DJ Silvinho Eita DJ Silvinho Je t'aime, I love you, baby Que l'air lhe cuide l'amour A propos de um pé de ton Je suis amoureuse Mais je ne sais pas encore Se vou voler l'amour Sei que as rosas vão florir Enfatizar e colorir E a vanha também com a gente Valeu demais, obrigado de coração Meus caminhos e o meu sol Serão os seus Diga-me, Je t'aime, I love Se você me ama, D Vou te amar sem te ferir Céu e mar vão colorir Nossos sonhos de ilusão Meus carinhos, corpo e beijos Serão os seus Diga-me, Je t'aime, I love Se você me ama, D Ao te conhecer, pensei Que era pra valer Mas foi somente um sonho bom Que a gente não quer Calma que foi só um sonho Era tudo tão perfeito Quando eu estava com você O nosso grande parceiro Wallace Fantasvinha O vento, o mar e a natureza Mas de repente O sonho acabou Você se foi e eu fiquei Sozinha aqui No nosso mundo Sem chuva e sem sol Só me restou o meu pranto Que não para de cair Se você ainda quiser Eu vou olhar a lua no céu E dizer que estou apaixonada Eu estou gamada As estrelas iluminam o céu E eu vou te iluminar Vou gritar pelo teu nome ao vento Mas em pensamento Será que do quê? Se você vem Ah, eu vou ficar Se você vem Ah, eu vou te amar Mas se não vem Vou morrer de paixão De paixão Sou como o sol O sol a queimar Sou como a lua A lua brilhar Eu sou o mar Mas não quero me afogar Me afogar Precisamos conversar Sobre amor Se ele ainda vive Ou se apagou Se é realidade Ou ilusão Carabal Deixamos de fazer Coisas pequenas Como manda flores Ou poemas Coisas que alegram O coração E o dia a dia O dia a dia conseguiu Enfraquecer Fez o romantismo Se perder No lugar de carinho Os brigas Foi o que restou Mesmo se precisarmos De um divã Vamos acreditar É um novo amanhã Se nós merecemos Essa chance Te amo Te amo E não aceito Te perder Não deixarei Que o nosso amor Chegue a esse fim Essa tu ficou famosa Pois é Quando você Vai perceber Quando a gente ama alguém Não faz sofrer Não faz sofrer Vai nessa Só que tanto te amei Você não deu valor A esse alguém Você voltou Olha o que ele fez Ele já lhe humilhou E o que mais Ele já lhe trocou Você voltou Estou no Carabá Não posso acreditar Você vai me deixar Por esse alguém Que só te fez chorar Você vai me deixar Por esse alguém Que só te fez chorar Você voltou Não posso acreditar Você vai me deixar Você vai me deixar Carabal 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 O Furioso do Marajó Hoje eu recortei Nosso primeiro beijo Hoje eu recortei Nossa primeira noite de amor Tudo aconteceu Tudo aconteceu no momento certo Foi tudo como Deus planejou E agora estamos Juntinhos Felizes Sorrindo Pra vida Pra vida Na ilha de Cotijuba Foi tudo Foi tudo onde começou Foi curtindo o som do Bedson E o DJ Júnior tocou Aquela canção que nos aproximou Que até hoje Que até hoje não desgrudou Toca a pé de sol O som do nosso amor Toca a pé de sol Com o DJ Júnior Com o DJ Júnior no comando DJ Elias Batidão O DJ cantor do Pará Hoje eu recortei Hoje eu recortei Nosso primeiro beijo Hoje eu recortei Nossa primeira noite de amor Tudo aconteceu no momento certo Foi tudo como Deus planejou E agora estamos Estamos juntinhos Felizes Sorrindo Pra vida Na ilha de Cotijuba Foi tudo onde começou Foi curtindo o som do Bedson Já é carnaval Eu quero é curtir Dançar a noite toda Eu vou me divertir No embalo do Bedson Simone eu te vi Agora o mundo sabe Que você nasceu pra mim Com o Neto e Munique Frutos do nosso amor Carnaval em Cotijuba É pra onde eu vou Com o Neto e Munique Frutos do nosso amor Carnaval em Cotijuba É pra onde eu vou Carnaval é muito bom Carnaval é muito bom A galera indoidando Ao som do Bedson Carnaval é muito bom Carnaval é muito bom A galera indoidando Ao som do Bedson Este é o DJ cantor Do Pará DJ Elias Batidão Já é carnaval Eu quero é curtir Dançar a noite toda Eu vou me divertir No embalo do Bedson Simone eu te vi Agora o mundo sabe Que você nasceu pra mim Com o Neto e Munique Era noite de lua cheia Sozinho estava a pensar Quero te encontrar No Bedson mais uma vez Foi lá que eu te vi Meu coração quase parou Foi onde começou A nossa história de amor Simone eu te amo Você é tudo para mim Foi em Cotijuba que eu te beijei Esse amor não vai ter fim DJ Júnior tocou A nossa canção Ao som do Bedson Foi uma exposição de amor DJ Júnior tocou A nossa canção Ao som do Bedson Eu conquistei meu grande amor O som do Bedson DJ Elias Batidão O DJ cantor do Pará Era noite de lua cheia Sozinho estava a pensar Quero te encontrar DJ Josué Fica comigo amor Vamos juntos descobrir esse amor Que sentimos um pelo outro Um pelo outro Fica comigo amor Quando eu te vejo O coração dispara Sinto uma chama Uma vontade rara O seu sorriso me ilumina Não consigo esconder Que você me alucina Quando eu te vejo O coração dispara Sinto uma chama Uma vontade rara O teu sorriso me ilumina Não consigo esconder Que você me alucina Fica comigo amor Vamos juntos descobrir esse amor Que sentimos um pelo outro Um pelo outro Fica comigo amor Nesse momento adorado É especial eu e você É algo sobrenatural O teu sorriso me ilumina Quero você pro resto da minha vida Nesse momento adorado É especial eu e você É algo sobrenatural O teu sorriso me ilumina Quero você pro resto da minha vida Já vivi vários amores Cheio de paixão Hoje vivo sozinho Sozinho sem direção O destino quis assim Estou nessa solidão A procura de um amor Vem salvar meu coração O destino quis assim Estou nessa solidão A procura de um amor Vem salvar meu coração No silêncio da noite, eu me encontro aqui Um carente solitário, perdido a refletir No silêncio da noite, eu me encontro aqui Um carente solitário, DJ Josué Quando estou só querendo ouvir uma boa música, já sei aonde ir Vou para o Youtube e curto o Paralusical Vou para o Youtube e curto o Paralusical É meu canal preferido que embala nosso som O som tem a rocha, saudade, sofrência e muito mais É meu canal preferido que embala nosso som O som tem a rocha, saudade, sofrência e muito mais Com o DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou pro canal, para musical me divertir Já deixei o meu like e já me inscrevi Com o DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou pro canal, para musical me divertir Já deixei o meu like e já me inscrevi DJ Júnior Caminhando pela ilha do amor Descobrindo segredos escondidos Coqueiras e manguezas fascinantes O canto dos passados é meu encanto Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte, a brisa só pra suave Em Cotijuba Em Cotijuba É meu refúgio de alegria Em Cotijuba É meu refúgio de alegria Em Cotijuba É meu refugio de alegria em Cotijuba É meu refugio de alegria em Cotijuba É meu refugio de alegria É meu refugio de alegria Eu sei que houve erros que fizeram você ir Mas o amor que eu sinto por você é verdadeiro Não consigo viver sem ti 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 Volta pra mim, vamos recomeçar Com você ao meu lado, eu quero estar Volta pra mim, vamos recomeçar Com você ao meu lado, eu quero estar Volta pra mim, vamos recomeçar Com você ao meu lado, eu quero estar DJ Josué Menina, volte logo Sinto vazio sem você aqui Nosso momento foram tão belo e agora sem você Estou triste aqui Menina, volte logo Sinto vazio sem você DJ Josué Simone, onde está você? Simone, onde está você? Simone, onde está você? Simone, onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta, Simone Onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta, Simone Onde está você? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Onde te encontrar? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei saudade em pedaços de papel Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei saudade em pedaços de papel Aí, Elias Batinão! Hoje é domingo Eu quero sair Vou pra balada, vou me divertir Eu quero ir com o Bedson Eu quero ir com o Bedson E o DJ Júnior é quem vai tocar Eu vou nessa festa, eu quero te encontrar Daquele jeito que só você sabe De rosto colado Um abraço apertado Eu quero você Todinha pra mim Simone, o nosso amor é sem fim De rosto colado Um abraço apertado Eu quero só você Eu quero ser teu eterno namorado Simone Simone De rosto colado Um abraço apertado Eu quero você Todinha pra mim Simone, o nosso amor é sem fim DJ Elias Batinão O DJ Cantor do Pará Hoje é domingo Eu quero sair Vou pra balada, vou me divertir Eu quero ir com o Bedson Eu quero ir com o Bedson E o DJ Júnior é quem vai tocar Eu vou nessa festa, eu quero te encontrar Daquele jeito que só você sabe De rosto colado Um abraço apertado Eu quero você Todinha pra mim Simone, o nosso amor é sem fim De rosto colado Um abraço apertado Eu quero só você Eu quero ser teu eterno namorado Simone De rosto colado Um abraço apertado Eu quero você Todinha pra mim Simone, o nosso amor é sem fim Doe você Doe você Doe você Doe você Legenda por Sônia Ruberti